Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra ensinar a você como você faz para não receber xingamentos aleatórios aqui no Playstation 4 na sua PSN. É isso aí pessoal, o que eu tô falando é dessas coisas que a gente tem que receber aqui nas mensagens né, eu tenho canal e tal, eu deixo aberto aí as minhas mensagens e eu recebo muita coisa estranha, como por exemplo isso aqui ó, o que que é isso? Tipo, é alguma coisa muito estranha, entendeu? Então eu não sei o que é e eu recebo aqui algumas, quer ver, alguns outros xingamentos, vamos ver aqui, eu tinha recebido um xingamento, olha aqui ó, o cara me xingando porque eu ganhei dele no PES 2020, ele disse que vai me denunciar e não sei o que, que eu sou um trouxa, então tu sabe, tipo, esse tipo de coisa é, a gente, principalmente quem joga jogo de futebol ou jogo de tiro, tem o costume de receber bastante né, e assim, eu tenho um canal, Então eu tenho que sofrer essas coisas porque eu escolhi deixar a minha vida pública aí pra galera dar uma olhada né, mas você, você que não, você que tá só aí olhando e tal, tá só fazendo essas coisas, você não precisa ficar recebendo esse tipo de coisa, só irrita, só enche o saco e é muito simples você arrumar esse quesito aí, você não mais receber esse tipo de mensagem de pessoas aleatórias, pessoas que você nem conhece né. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês como é simples, a primeira coisa é de novo vir aqui em cima, vem aqui em mensagens, entra em mensagens, entrou aqui nessa tela, aperta o botão options, como você tá vendo lá embaixo ó, menu opções, você vai abrir essa tela, você vem aqui em configurações de privacidade, clicou aqui, bonitinho, espera carregar, se você não estiver logado aí, ele vai pedir pra você logar, tá, vai pedir teu login e tua senha da PSN, você coloca, quando você colocar o seu login e sua senha, vai entrar aqui nessa tela e é isso que vai aparecer ó, Permita que outros jogadores enviem SMS e mensagens de voz a você, escolha quem pode enviar mensagens a você, quando você clica aqui, você vem aqui e pode escolher qualquer pessoa, que é o que eu deixo porque eu sou uma pessoa pública aqui né, faço vídeo pro YouTube, ou você pode botar somente amigos ou ninguém, você não quer receber mensagem nem dos seus amigos, bota ninguém aqui, mas é óbvio que a gente vai recomendar que você coloque aqui somente amigos e daí só os seus amigos vão poder te xingar né, não vai poder mais receber xingamentos de pessoas aleatórias que você pode enviar, Você, sei lá, ganhou fácil no PES, ganhou fácil no FIFA, foi lá, matou o cara 300 vezes lá no Call of Duty, matou o cara no Battlefield, então bota aqui cara, eu recomendo muito que você faça isso, que a sua experiência na internet vai ficar muito melhor, infelizmente aqui no Brasil, eu não sei como é nos outros países, mas aqui no Brasil é bem comum a galera ser xingada aí, por conta desse tipo de coisa né, os caras mandarem xingamento pra você, então é uma coisa legal, é uma coisa que vai te mudar, é só você botar aqui ó, somente amigos, E confirmar, pum, acabou, pronto, você só vai receber os antigos que você recebeu, vão continuar aqui, mas os novos, pronto, acabou, você não vai mais receber de ninguém além dos seus amigos aí que estiverem na sua conta, beleza? Então é isso aí, dicas simples e rápidas, espero que vocês tenham gostado, por favor não esqueça de deixar aquele joinha, mano, eu tô aqui pra ajudar a gente na divulgação, deixa aí nos comentários outras dicas que você quer ver aqui no canal da Joinville Games, também não esqueça aí de se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais e acompanhar todos os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games, eu quase não consegui falar vídeos, mas é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Chupa meu pinto então, seu vagabundo!